Minas, cê sabe que hoje eu tô black Todo de Nike me chama de chefe Foco no cast, sem brisa trash Bola esprefes e vamo de Mac Brota em casa que tu sai de tome Pula o Lacoste sem card de clone Cheio de nota, bolsa da vilona Entra, já tá saindo de iPod, na frente dos novo Culte pulseira vivada Ela não liga pra nada Que aí me tem que é bala Culte pra sua noitada Culte pra sua noitada Fala comigo, cê trata o chefin Acostumada com purple e flash Quer meu whisky ou um pouco de gin Mexe essa roupa aqui tudo acontece Vale fontana, tudo isso, essa jaca vai me contar na VB Tô nas casinhas, lá com a saudade Pode ligar, só não vou atender Se atender, manda se fuder Tava na bala de ser minha mandata Hoje não tem nem mais, fala comigo Vai chutar, vou curtir e voar Junto com o Mab, meu mano, Bruninho Vou lendo, assiste o doce, pega o garu Casa de mina, notada de tal Caputa safada, vai rebolar o filme Eu me chamo as amiguinhas e toco uma cota Sabe que essa é a cota As coleguinha adora Ontem era fogo na prensa Hoje é fogo na flora Elas querem o meu lança Beats querem o meu placo Mando todas indo embora Mando todas indo embora Minas, cê sabe que hoje eu tô black Todo de Nike me chama de chefe Foco não cast, sem brisa, trash Bola, spreefes e vamo de Mac Brota em casa que tu cede toma Polo, lacoste e sem card de crono Cheio de nota, bolsa da VLU Foco não cast, sem brisa, cê sabe que é Mac Hoje eu tô black Já tô mequinho Já tô mequinho Foi!